Tô de bobeira Na praia de bacana Aqui ninguém dá bola pra mim Não tem problema, talvez seja melhor assim Faça a cabeça, acende um cigarro Sento na areia e toco uma levada Mareta alta, não vai dar pra entrar É hoje a noite que o bicho vai pegar Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual Daqui de cima, eu posso ver Como é lindo ver o dia entardecer Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual Daqui de cima, eu posso ver Como é lindo ver o dia entardecer Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois vemos o que passa Um, topi, um, topi, umpp 47, umpp, com 50, 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 umpp, com Western Dessis vou far другие 55, os see porque passou Que vai tevolonda?